Cara, eu acho que ter passado a infância no CAP foi a melhor coisa que podia ter acontecido comigo. Mas agora não tem pra onde fugir, né? O terceiro ano chegou. Mas o tempo passou e agora a gente estava no terceiro ano, né? E mesmo com a gente estando com medo por causa da pressão e das responsabilidades que é estar no terceiro ano, acabou sendo muito bom. O Luz Azul me guia com a firmeza e os lampejos do farol. E os recifes lá de cima me avisam dos perigos de chegar. Lá dos Reis do Ipanema, Irassema e Itamaracá. Pouco seguro de São Vicente, da sombra aberta e sempre a esperar. E uma das coisas mais legais que a gente fez, com certeza, foi organizar o Bolinha, Bolinha e o Bolão, Bolão. Olha aí, olha aí, olha o placar. Com a firmeza e os beijos do farol. E os recifes lá de cima me avisam dos perigos de chegar. Que tal, Bolão, Bolão? É, eliminado! Fiquei com a gente, amiga. Foi lindo, foi lindo. O Crete, o Crete do Crete. É, o melhor goleiro do Brasil. O Crete do Crete do Crete. O Crete do Crete. Tá comigo, rapaziada? Ó, pra laboratório de física. Onde a Luciana tá dando aula ali, ó ela. Dá um aí! É a melhor professora de física. Tira quanto? 2 e 4, essa sabe muito. Aqui é onde eles tomam café, que a gente não pode tomar, né? Eles tomam mais de muita coisa. Eles tomam mais de ditadura. Aqui deve ser um banco de verificador que não funciona. Cara, dá um oi, Luciana. Vê essa boa a gente em prova e... A nossa assistência vai ter uma história nem parada. Aí a gente teve uma ideia, tipo assim, de organizar uma coisa entre nós e futebol. Maneiro, porque teve uma rivalidade de caralho. Entre lobocetas e tropa do mel. É, pô, a galera ficou muito meada, gente. Parece até que é um time de verdade já. Vamos ver se não vencer. O lobo vem pra vencer. Esse lobo não vencer. Esse lobo não vencer. A porrada vai comer. A porrada vai comer. No! No, no, no.. No! No, no, no! Então, rompemos a nossa programação normal para voltarmos no tempo e relembrarmos um pouco do nono ano. Música Eu me sinto muito de origem, que ela vai me dar o tapa, aí eu seguro assim. Vai, vai, vai. Música Pocaram o pedaço da minha mão, pegaram o meu cabelo, fizeram de banheiro. Música Ela pegou o cara merda de merda! Que vai, vai, vai! Música Foi um bagulho mais aleatório que você gostou da minha vida. Música Pocaram o pedaço da minha mão, que eu vou te dar a sua vida. Música 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 De volta à programação normal Cara, os ensaios da presidinha foram muito engraçados Todos os capítulos estavam presentes E a gente estava alocando Com o ensaio Marilão ficou puta, muito bolada Todos os ensaios Toda hora tinha alguém com muita raiva Para mim, eu ri muito Qual o seu depoimento sobre isso? Você está feliz de estar aqui? Sério? Não, morri Uma das piores que eu já vi na minha vida Uma merda Uma merda Parecia até um frevo Naquele cai e não cai Parecia até um frevo Naquele vai e não vai Parecia até um frevo Naquele cai e não cai Parecia até um frevo Naquele vai e não vai Vem pra coçar Eu acho que a memória mais marcante que eu tenho Foi naquele ensaio Foi no último ensaio da festa junina que choveu Dava um caos de choque E a gente começou a brincar no meio da água Esse lugar é muito legal Muita gente chorou Porque era um fio Conta aí sobre essa emoção De participar, organizar essa festa junina Esse momento Conta pra gente aí É complicado Mas eu tô muito emocionada Porque eu sempre pensei Ah, como é que vai ser o último Vai ser o mesmo Como é que vai ser o ensaio da padrina E hoje é o último Aí eu acabei ficando emocionada É a última vez que eu tô tentando fazer isso Muita emoção, muita emoção É É a minha segunda turma dentro do cap Então Ainda mais depois da pandemia Já faço a saudade Eu saio em homenagem que eles fizeram pra mim Participar na quadrilha pra mim Acalmado Momentos antes da quadrilha Qual é a sua expectativa nessa quadrilha de hoje? Vai ser a melhor escolha Vai ser bom Dá um tchau, Eva Quadrilha, última quadrilha A gente foi muito bom Mesmo em semana Tinta pra cá, tinta pra lá É só isso Aí a gente pegou balão Aí a gente sentiu as águas Aí os outros Pegou tiras Como é que foi hoje? Hoje foi muito bom, entendeu? Os pulos das costas Eu pedi sacanagem Você vai de cabeça erguida Tinta pra cá, tinta pra cá, tinta pra cá, tinta pra cá Tinta pra cá, tinta pra cá, tinta pra cá, tinta pra cá Tinta pra cá, tinta pra cá, tinta pra cá Oh, 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 oh Ai, toda senhora, toda bonitinha, toda gatinha, ela entrando no bairro, olha que beleza, rapaziada Vem Boa noite, pessoal Vai chegando, vai chegando, vai dançando, vai ficando à vontade, o pai é nosso A nome da jovem é nossa, vai ficando à vontade Vem comigo Vai no cabeleireiro, no esteticista, mais o dia inteiro, pinta de artista, saca dinheiro Vai de motorista, seu carro esporte, vai zoar na pista Final de semana, na casa de praia, só graça no crana, na maior gandaia Vai pra balada, o sapato destaca, com a sua tripa até de madrugada Burguesinha, 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 só no filé Burguesinha, 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 tem o que quer Amém